E aí pessoal, isso é a questão de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera no vídeo de hoje eu quero comentar de uma novidade que o WhatsApp adicionou, que embora seja bastante útil, eu sei que nem todo mundo vai começar a utilizar isso logo de cara, mas com o passar do tempo deve se tornar um pouco mais relevante, não é algo que a gente estava esperando. E para poder experimentar essa nova função, você precisa estar com o seu WhatsApp beta atualizado, é um recurso que começou a ser distribuído aí no dia de ontem, dia 29 de setembro de 2020, e ontem mesmo eu já tenho dois aparelhos aqui que estão no beta, ambos atualizaram e tem esse recurso, mas pode ser que para você demore um pouquinho mais de tempo, de qualquer forma atualiza a sua versão beta, a versão exata do meu WhatsApp nesse momento é essa daqui, que é a 220201.9, E o recurso já está disponível. Para poder visualizar esse recurso, eu vou abrir aqui então o WhatsApp, eu vou vir aqui no canto em configurações, eu vou procurar aqui por armazenamento e uso de dados, e aqui eu tenho uma opção que está um pouquinho diferente já, que é o gerenciar armazenamento. Quando eu clico nessa opção, automaticamente ali vai aparecer uma animação carregando todos os dados que eu tenho no momento aqui no WhatsApp, e no meu dispositivo, o que é bem legal, e aqui eu vou ter algumas opções para baixo. Esse aqui é um aparelho que não está 100% com o WhatsApp, cara, eu estou com o WhatsApp faz um pouquinho de tempo nele, então nem todos os dados estão aqui, mas no aparelho comum a gente pode perceber que além dessa seção aqui de maior que 5 MB, que eu vou comentar um pouco melhor já já, eu também vou ter uma outra seção que pode vir antes dessa, que é o encaminhados frequentemente. Essa seção aparece lá no meu outro celular, que é o meu WhatsApp que eu mais utilizo, e naquele celular, como vocês podem perceber, eu realmente preciso utilizar esses novos recursos do WhatsApp, porque eu tenho nada mais do que 2 GB e 800 de vídeos, fotos, conversas e arquivos. E basicamente esse recurso é para pessoas, assim como eu, desajuizadas, né cara, que não se importam muito ali em liberar espaço do WhatsApp, agora com essas novas ferramentas aqui, vai ficar um pouco mais dinâmico gerenciar o seu espaço. De qualquer forma, desses 2 GB e 800, eu tenho alguns arquivos que são os encaminhados com frequência, e esse encaminhados com frequência está relacionado àquele recurso de fake news que eu já mencionei aqui no canal, basicamente são arquivos que você recebe pra caramba, que o pessoal fica enviando muito também, está um pouco relacionado a isso, mas no geral é apenas uma outra seção, igual essa seção de maior que 5 MB, que eu vou comentar agora. De qualquer forma, essas seções aí, elas têm as mesmas funções, que é, eu posso clicar nelas aqui, e eu posso clicar e segurar em algum desses arquivos, pra poder apagar ele, então é só clicar aqui, e vai ser apresentado uma mensagem aqui, que isso vai ser apagado permanentemente, vou desmarcar, e eu tenho uma seção bem interessante aqui, marcado agora, que é um filtro, então eu posso filtrar aqui pelos arquivos mais recentes, pelos mais antigos, ou a opção ainda mais útil, que são os maiores arquivos. Então eu posso entrar aqui nessa seção, selecionar apenas os maiores arquivos, e ir selecionando alguns aqui, depois vir e excluir se for alguma coisa que eu já não esteja mais utilizando. Realmente bem legal, também posso vir aqui e selecionar todos, e apagar tudo de uma vez, é claro que vai aparecer uma confirmação antes, então toma bastante cuidado pra você não apagar alguma coisa, sem querer. Eu não sei se vocês perceberam logo de cara aqui, mas essa seção aqui tá em amarelo, é o espaço total de tudo que você tem no seu celular, utilizado, fora o WhatsApp, eu tenho essa seção cinza, que é o espaço livre total do seu celular, tá, não apenas aqui o uso do WhatsApp, e tem uma seção verde, que nesse caso aqui ela nem aparece direito, porque tem só 159 megas, utilizado, mas naquela outra imagem lá do meu outro celular, dá pra ter uma noção um pouco melhor, que o espaço em verde, é o que o WhatsApp está consumindo. Poderia mostrar em porcentagem aqui quanto é, né, mas não vamos reclamar muito disso. Essa seção aqui de maior de 5 megas, eu acho que seria interessante se a gente também tivesse outras seções parecidas, tipo maior que 10, maior que 20, 15, ou que a gente pudesse vir aqui e personalizar, tipo, ah, coloca um limite ali, e aí você procura pelos maiores arquivos. De qualquer forma, se você continuar utilizando aqui pra baixo, você vai ter todos os contatos e grupos que o seu número está incluído, e aqui sim vai ter do lado, como vocês podem perceber, um tamanho total também das mídias, daquele contato, daquele grupo. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui no grupo Nozes, que é o grupo que eu utilizo aqui pra compartilhar coisas pelo canal, e eu vou ter a mesma coisa de antes. Um filtro pra poder saber se eu vou querer usar arquivos mais recentes, mais antigos, ou os maiores realmente, e eu posso vir aqui, clicar em cada um deles, e apagar caso eu queira, não é nada muito fora disso. E aqui vai automaticamente ordenar por quem tem o maior tamanho ocupado, independente se for um grupo, ou se for um contato, e eu também tenho uma barrinha de pesquisa aqui, né, por exemplo, eu quero saber o contato paradoxo, quantos megas que ele consumiu, olha, esse aqui não consumiu nada, cara, 0kbytes. Aí vai aparecer o contato, e vai aparecer o arquivo aqui em si, não há mídias nessa conversa. E, por falar em mídia, caso eu queira vir aqui nessas mídias, independente se vão ser as encaminhadas ou não, eu posso clicar nelas, e eu posso clicar aqui nos três pontinhos, e mostrar na conversa. Aí ele vai me levar exatamente pro contato, e pra aquela seção onde essa mídia foi enviada, porque às vezes é algo sem contexto mesmo, você pode só ir lá e apagar. Eu também tenho uma parte aqui pra favoritar, e eu não entendi direito, porque mesmo quando eu favorito, e eu vou naquelas mensagens favoritas padrão do WhatsApp, isso não tá lá. Então não sei exatamente pra que que serve isso, vale falar que esse aqui ainda é um recurso que está em beta, tinha vazado alguma coisa sobre isso aí tem algum tempo, mas era uma interface um pouco diferente essa daqui, na minha opinião, ficou bem melhor, bem dinâmica, só que infelizmente ela tá meio que escondida por enquanto aqui. Eu espero que o WhatsApp realmente dê uma divulgada, coloquei ela um pouco mais visível ali, pros usuários comuns quando isso ficar disponível, pra todo mundo, não apenas no beta. Porque vai dar, o WhatsApp adicionou algo que a gente não tava esperando, né, não é algo que a gente queria, embora já tenha sido vazado antes aí. A gente quer tanta coisa, mas o pessoal fica adicionando outras funções aí, realmente parece que as prioridades deles são diferentes das dos usuários. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, comenta o que você achou desse recurso, se gostou e se não gostou. Galera, vamos ter a calma, jogue no jogo, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti